O vencedor da primeira edição do concurso Dançar é bom demais. Gleison Dourado ficou com a primeira colocação com mais de 22 mil votos. Em seguida, a competidora Lia Beatriz ficou com a segunda colocação com 13.370 votos, viu? E em terceiro lugar, Camila Santos com 7.556 votos. Confira as informações aí com a repórter Bruna Leão. Foi um sucesso! Mostra aí! Depois de um mês e três seletivas, chegamos aos finalistas do concurso Dançar é bom demais. E a ansiedade e expectativa foram as palavras da manhã. Eu estou super feliz com o resultado, com a entrega não só minha, mas de todos os colaboradores e parceiros também. Que abraçaram essa ideia e realmente foi lindo. Um engajamento não só nosso, mas de todas as pessoas e públicos por onde a gente passava. A gente recebia um feedback positivo sobre o concurso, porque a gente mostrou realmente a cara da pessoa brasileira, do nosso piauiense. O que a gente tem de bonito para mostrar com toda a energia e positividade que a gente sempre tem. Então, a primeira edição do Dançar é bom demais trouxe, abriu uma porta, na verdade, para mostrar que todo mundo é capaz, que todo mundo pode mostrar a sua diversidade, o seu talento, a sua alegria. E é isso que o Bom Demais traz todas as manhãs. E foi isso que o primeiro Dançar é bom demais trouxe nas manhãs de sexta-feira aqui para a TV Antena 10. Em uma semana de votação, foram mais de 40 mil votos, feitos pelo portal a10mais.com, marcando a primeira votação popular pelo site. É a primeira vez que o a10mais.com faz uma votação popular dentro do site, através de um concurso da TV Antena 10. E tivemos aí uma grande aceitação dos seguidores, das pessoas que acompanham o a10mais.com, que votaram aí durante toda a semana. Sem dúvidas, um trabalho bastante difícil, mas estamos todos realizados por tudo que foi entregue hoje aqui no Bom Demais. E ansiosos para a próxima edição, que eu tenho certeza que será um grande sucesso. E o vencedor não conseguiu segurar as lágrimas de emoção. Para Gleison, vencer também é uma porta para ficar mais conhecido no ramo. Foi uma experiência única, que é a primeira vez que eu participo de uma competição em programa de TV. Foi uma semana de ansiedade, de correria, correndo atrás de amigos, família, para poder divulgar o link, para poderem votar em mim. Todo dia eu estava lá, gente, não me abuse, por favor, é só durante uma semana. E graças a Deus deu tudo certo. Essa vitória foi justamente para as pessoas também conhecerem um pouco do meu trabalho. Porque eu só dou aula em academias, então é um local fechado. Só me conhecem minhas alunas e minha família. Então, depois dessa vitória, pode ser que muitas pessoas me abracem e conheçam também um pouco do meu trabalho. Essa foi apenas a primeira edição do Dançar é Bom Demais. E aí, o que a gente pode esperar daqui para frente? Stefânia Fernandes fez um leve mistério, mas acabou revelando que muita gente ainda vai ter a oportunidade de participar. Com certeza! É o que eu quero e que todo mundo quer também. E eu acho que realmente vai continuar sendo um marco aqui dentro da nossa programação. Porque foi algo diferente, foi novo e foi lindo. Gostei muito, recebemos uma energia muito boa de todo o público. E por que não não continuar? Devemos sim continuar. Que se dá só pra bandir, que se dá só pra bandir, que se dá só pra bandir. Porém, porém, porém. Olha, isso aí é a prova de que a televisão moderna, ela se faz com a interatividade, né? Com a participação das pessoas. Com as pessoas participando na televisão. Opinando, dançando, brincando, interagindo. E isso mostra uma nova visão da televisão no estado do Piauí, que é isso aí, ó. Participação das pessoas. Pessoas, TV é gente. Gente é pra TV. Nós somos realmente uma televisão que se identifica com o povo, com as pessoas. E a prova tá aí, ó. Um evento como esse, que chamou atenção, uma audiência incrível, fez alegria e mostrou o quê? Os nossos telespectadores, as pessoas que têm talento e que assistem a TV Antena 10. TV Antena 10. Essa é que é a TV do povão. O resto, hein, o resto tá dançando.